Uma dançada chamada Porfíria. Caralho Porfíria e Paz Menina. Acabou sendo a Paz 2000. Não é uma boa ideia. Eu toco, eu toco. Não, não, não. Paz Menina e as músicas dá uma canção. Não é uma boa ideia? Não, eu acho que é Porfíria. Ok, uma canção. Mas deixe-me só pequeno. Nós temos que acabar. Quero Foder ao seu Membre seja o meu lindo Que eu sei sempre o seu amigo É meu amor É seu amor É meu 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 amor Obrigado.